Aqui um Cadê? Cadê? Carro de gaúcho. Cadê? Cadê o carro? Cadê? Aqui um Passat. Tive dois Passat. Meu pai teve dois, meu irmão teve dois. Todo mundo teve um Passat e um Fusca. Eu também tive um Fusca. Outro Passat aqui. Caminhão. Outro Passat lindão. Lá o jipe Candango. DKV. Tem uma caravan lá. Uma DKV Vemag ali. Mais caravan. Ah, estão ali. Mais caravan. Olhem só, cada relíquia. Aqui o Candango, o jipe Candango. Ali tem Belina, antiga. Aquele ali acho que é o Zé do Caixão, aquele carro Zé do Caixão. Aqui uma DKV Vemag, Vemaguete, que já não existe mais por aí. Só aqui, na coleção do Cabecinha. Aqui, um corcel daquele antigo e uma caravan. Não, Belina, caravan, eu sempre confundo. Acho que é Belina, caravan. Quem conhece, escreve embaixo aí. É que eu nunca gostei de caravan, nem de Belina, por isso que eu não decorei o nome. Aqui é uma caravan ou uma Belina? Acho que é uma caravan. Não pegou aquela vez, ficou de noite, eu lembro. É. Isso aqui é uma TL, gente. Não é Zé do Caixão, não. Tá boa essa? É, tem que acabar de montar. O vidro tá aí, né, motor no lugar, tudo. Caminhonete ali, ó. Mais uma Rural Willys ali. Caminhonete antiga. Aqui uma caravan. Acertei, ó. Caravan, tá escrito aqui. Monza. E aqui vários carros antigos, vários. Fusca, Passat, ali, ó. Passat. Acho que tem até Ômega aqui, viu, gente? Kombis. Aqui um tratorzinho, miniatura. Aqui um trator, esteira. Esse funciona? Olha que coisa linda, esse trator, esteira. Fiat AD7. Ali um feneme. E aqui um outro feneme. Ah, tá bem arrumadinho, né? Dois feneme aqui, ó. Tá bem arrumadinho. Tá tudo legal, só? Variante. A última filmagem, antes da... Embora. Então, vambora, né, gente? Gostaram da aventura? Opa. Bom, né? Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem. Deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Atingimos a marca de 100 mil inscritos. Graças a vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. E compartilhe esse vídeo. Esse é o terceiro vídeo que eu produzo, que eu estou produzindo aqui, na chácara do Cabecinha, o maior colecionador de carros do Paraná. Só que hoje eu filmei alguns carros que não saíram nos outros vídeos e sempre com novos ângulos, novas tomadas. Vocês vão gostar. Um abraço. Muito obrigado pelo apoio.